Yo, esti-ti-ti-a-ti-o, pica-de-monte-a-trilho-neka-zenga-fora-a-a-a-vou-pura-um-ang-up Golpes de leões não são de antelopes Não, abaixo Ou, acima do top Os religiosos são mentirosos Por isto é que tudo o que eles falam São espíritos que não são Valiosos Teimoso, não fica nervoso O mundo elétrico Espiritual não é maravilhoso E, no mundo dos bondosos Os termos que O satanás vai Para a prostituta que o pariu Também me fez ser milagroso Porque o Deus que o fez Também só é eletrocutoso E invejoso Dentro do inferno do paraíso Que tem em juízo Cambadas de misteriosos Venenosos De vários lados Lá está Também A Macumbaria Do mesmo ser espirituoso Que São Os outros Viciosos E viciosos O mundo espiritual É Prostitivoso Por isto é que Por isto é que Quando eu dormo E sonho Com putas Eu Acordo teso Eu Sou Muito generoso Mais Do que O termo Coragioso Por isto é que Muitos Pensam que alguém É perigoso É O meu ser Atencioso E rigoroso Até Faco Limpado Comigo Querem Fuder Porque Sou Apetitoso O Jeitoso O Super Amoroso Também A minha Barriga Grande Me faz Ser Super Charmoso Que é Só Barroso E Mais Do que As Barras Quando Os Gozo Vendedores E compradores De escravos E Escravas Não São Carinhosos Mas Sim Criminosos Da Espécie Subirracial Na Amplitude Do termo Espacioso São Debilitados E Debilitados Dos Debilitosos Tu Não Me Viras Porque Eu É Que Vos Viralizo Fochezo You heard Manizo Eu Também Batizo A Puta Que Pareu Todos Os Anjos E Todos Demônios No Mundo Inteiro Eu Não Vos Conheço E Não Vos Reconheço E Não Vos Necessito Como Eu Nunca Vos Preciso Porque Eu Sou Muito Precioso Por Isto É Que Totalmente Eu Vos Desvalorizo Que Vão Todos Para Maconaria Sim Com A Sedilha De Piso A Piso Para Todos Os Ambiciosos E Ambiciosas É Mais Mais Aviso Liricamente Eu Te Paraliso Mais Uma Porca No Parafuso É É Meu Abuso Porque Tu Bem Sabes Que Eu Não Acuso Aumentando Com Meu Sorriso Há 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 Ha, ha, ha.